Acompanhar, só sai daí quando cair a última bola, subiu a Mikasa junto com ela, a grande decisão tá valendo na ponta do pé, salva ali o Tavinho, pinga pra trás, Beguinha, João ET faz a levantada, Beguinha vem na bola, balança o Chocalho, Neguebinha tá ali perto, Tavinho levanta, Neguebinha, solta a primeira marota, solta a primeira covardinha dessa grande final, abre o placar, 1 a 0 Neguebinha e Tavinho É meu parceiro, tá pensando o que hein, tá pensando o que, vem o taque do Tavinho, o saque do Neguebinha, cima do ET, porrada pra cima do Tavinho, tem defesa, Neguebinha levanta no peito, balança o Chocalho, chega bem a marcação, Beguinha levanta, ET, tenta pegar de surpresa ali a marcação, a bola não cai, vem o tubarão voador do Neguebinha Eu acho que é o primeiro na carreira do Neguebinha que eu narro, viu cara, tubarão do ser sem mola no pescoço cara, foi lá em cima, é 2 a 0 2 a 0 é o placar do jogo, vamos ver o que vai aprontar aí o João ET no ataque, vem ele no Shark, vem ele no tubarão, vem ele no resolvedor de problemas Chamou bem demais, ali o Shark ataque pra tirar o 0 do marcador, 1-2 é o placar 1-2 é o placar do jogo Vem o saque do Beguinha pra pancada lá em cima do Tavinho, Neguebinha levanta, Tavinho chama a Dunga Deu de calcanhar, a bola tá na rede de joelho, Beguinha joga pra cima, essa bola vai voltar de graça No pinto do Neguebinha, Tavinho, boa levantada, Neguebinha pinga pra trás, chega bem ali o João ET Vem porrada do Beguinha, carimba meu parceiro, carimba o segundo ponto no marcador Matheus Carvalho, chaveamento é o seguinte, quem ganha é campeão Esse é o chaveamento Aí o Tavinho da Bahia, estica essa bola no fundo do quadro, 3-2 Neguebinha e Tavinho 3 a 2 é o placar do jogo, 3 a 2 É meu parceiro, é meu parceiro É hora de decisão, é hora de grande final, é hora de decidir quem será o dono do Shark Cup 9 edição Saque sem peso lá em cima do Beguinha, aliás do ET né, o Beguinha Vem no diagonal ali de Tubarão Voador Primeira virada de quadra, tudo igual, 3 a 3 Lembrando a você que tá chegando agora a melhor de 3 sets Esse é o primeiro, viu Esse é o primeiro, disputa de terceiro lugar, tá sendo na quadra auxiliar Vitor Real e Thierry, Juninho Maestro e Juninho Saldanha Vem aí o Tavinho, a bola espetada na rede do jeito que ele gosta A defesaça ali do Beguinha, ele tenta acelerar da bola, virou um balão Tavinho, levanta pro Negueba, chacoalha o pescoço Tem defesa do ser de outro planeta Que vem pro Tubarão Resolvedor de problema pra passar na frente e abrir 4 a 3 no placar A gente vai revendo aí o Shark Attack Muito bem executado pelo João ET Acertando a paralela ali, descoberta, né Do Neguebinha, ainda tentou voltar quando viu, já era tarde A bola já tava na areia, 4 a 3 Essa bola vai na rede, não vai voltar Voltou, tá valendo, não pegou no chão não Tá valendo, Beguinha Faz a levantada, ET tentou Pingo de ombro invertido, mas a bola não passa na rede Tudo igual 4 a 4 Deixar o meu abraço aqui, o meu carinho especial ao Periclão Periclis Moraes, tá ligado com a gente Tudo igual 4 a 4 Aí o saque no ET Beguinha, levanta, vem ET Volta Pra chegar ao quinto ponto Deu uma patada pra baixo ali Você vai rever junto comigo, ó Levantada Ele vem na bola e pimba Pra baixo certeiro e fatal, né E a torcida vai no embalo Chamando o ET, ET, ET Saquendo o Tavinho Neguebinha levanta, Tavinho Tenta o pescoço de ganso ET defendeu olhando pro lado, pegando pro outro Torcelera no meio fundo É Ponto do ser de outro planeta 6-4 é o placar do jogo, viu 6-4 é o placar do jogo Abre 2 de frente nesse primeiro set Saque sem peso lá em cima do Tavinho Neguebinha, bola levantada Tavinho tenta de novo A pancada não pega legal na bola Mas a bola tá viva e vai voltar de graça Nem isso, né Nem isso, não conseguiu fazer a passagem ali O João ET 5-6 é o placar do jogo É, senhoras e senhores Decisão é assim, né Decisão é assim Aí o ET Outro voo da Águia Outra bola boa Outra pancada pra mancho de João ET Vira o lado, 7-5 A levantada do Neguebinha Tá vindo a Bahia Porrada pra baixo O Cerro Terifatal Agora ele acerta o tempo de bola Dá aquela acelerada pra cima Da marcação que nada pode fazer 6-7 6-7 é o placar do jogo Quem vem pro serviço Neguebinha Jogando em casa, né Tá jogando em casa Ele que treina aqui E dá aula também Limeiro Aí o João ET Ih, rapaz Caiu no golpe do Vigar Essa bola vai voltar de graça Ele achou que o Neguebinha Tinha subido pro bloqueio de Char Que ele balança na diagonal Tem defesa Neguebinha meçou o ataque Vem contra a golpe Meçou o ataque Levantou essa bola Ela vai passar de graça Vem de novo o Tavinho Pro Negueba Sensacional O João ET Tinha pingado essa bola Achou que o Neguebinha Tinha vindo de bloqueio A bola tava viva No contra-ataque Fulminante Ali do pescoço de Mola A bola caiu E chega ao empate 7-7 7-7 É o placar do jogo Vai de novo o Roger Neguebinha Sai que lá pra cima do ET Vem na bola Porrada de meio fundo O Tavinho salva Neguebinha chama essa bola de volta Na rede Ele tenta O fundo quadra Vem João ET Balança o Chocalho Tem defesa Lá vem o Tavinho Porrada A bola tá viva Não tá mais não Não tá mais não Explodiu E foi embora Vitão Maurício Carvalho E diretamente do Rio de Janeiro Com os olhos atentos e de águia Sabe quem tá nos assistindo Diga lá Primeira dama Didi Barros Ela mesmo Tá acompanhando a transmissão Alô Didi Didi tá ligadinho com a gente Boa Didi Um beijo no seu coração Viu primeira dama Vem a levantada Lá vem João ET Aí rapaz Sereias tu O Mib Em homens de preto Caçador de ser de outro Planeta Rede malvada Segurou ali O ataque do João ET Abre dois de frente Neguebinha E Tavinho da Bahia 9-7 Vem a bomba gelada Lá pra cima Do centro de outro planeta Ele vem na bola Vai subir no bloqueio Nada pôde fazer Então João ET Vai lá Maurício Carvalho E é O Tavinho O Neguebinha Agora lamentou Porque o Tavinho Ficou na sombra ali Do Char Realmente quando vai fazer O bloqueio Tem que sair Pra sair de trás Não pode ficar atrás E é isso que o Neguebinha Tá lamentando Acerto Sempre trazendo detalhe Pra vocês Espalhado por esse Brasilzão de meu Deus Maurício Carvalho Aqui vem o Tavinho A bola tá espetada Ele só fez o fake Só fez o fake Pega na rede E a bola Que pega na rede E a bola 10-8 Troca o lado E a vantagem Tá invertida Na passagem de lado Anterior Quem tava na frente Com o 2.0 Beguinha e o ET Agora tá ao contrário 10-8 Pra Neguebinha E Tavinho Vem aí Terceiro lugar Vitor Real e Tavinho Pô Salvada ali do Tavinho Neguebinha Faz a levantada Ele tenta ali o ranço Na diagonal longa A bola não cai Então é mais uma chance Pro ET Tomarão Voado Caiu Fez careta Levou a mão ali Na lombar Eu ia falar Exatamente isso Não é a primeira vez Pôs a mão na lombar ali Não sei se é muscular Ou se é na própria coluna Não tá legal João ET não Olhou nele E a chuva E a chuva volta Volta a cair por aqui Vitor É rapaz É o vai vem da chuva Aqui na cidade de Limeira 9 a 10 É o placar do jogo Saca lá no Tavinho Negueba Levanta Tavinho Bomba nele Como dizem né Hadouken Que porrada Viu cara Que porrada Olha lá Certeiro e fatal 11 e 9 Tá na frente ainda Nesse primeiro set Neguebinho Tavinho Saiu lá pra cima do ET Beguinha Joga pro alto Vem o ET Flutua na rede Tem defesa A levantada é boa Neguebinho Ele No balanço Do Negueba O décimo segundo O ponto aparece no placar Olha como ele vai lá em cima Ele para na rede Balança o Chucalho Acerta a diagonal longa 12 e 9 É o placar do jogo Mais um saque lá em cima do ET Beguinha Bola levantada João ET Balança também Ali O Chucalho Pra acertar o fundo do quadro Chegaram ao 10 12 Aí o Tavinho da Bahia Balança A seringueira Essa bola tá espetada Beguinha Vai lá em cima E acerta um tubarão Voador de respeito Viu Chamando a torcida agora A torcida gritando Que o Beguinha Apareceu Tá incendiando Tá incentivando Mandar um abraço Pra esposa Do meu amigo Paulinho Aquini Boa garoto Tá aí curtindo O finalzinho de sábado Assistindo aqui A nossa transmissão Um beijo enorme Pra esse casal Maravilhoso Mais uma pancada Do Neguebinha Pra baixo Pra chegar ao 13º ponto Chuva começa a apertar Um pouquinho mais Hein Maurício Carvalho Pois é Já deu uma escondida aqui Tô na beiradinha da quadra Qualquer coisa Só chamar Mas a chuva realmente Apertou Vitor Boa 13 e 11 13 e 11 é o placar do jogo Vem Tavinho pro saque Balão lá pra cima Do João ET Essa bola vai voltar de graça Tavinho Bola levantada Vem Neguebinha Não tem Não tem Não Teria o bloqueio Ali do João ET Mas o Deinha Marca Toque na rede Toque na rede Do ser de outro planeta A gente vai revendo Acho que pega o calcanhar Né Ali um pouquinho Calcanhar não Ali um pouquinho Perto do Tendão de Aquiles Barra próximo Panturrilha A marcação da arbitragem Aí A princípio Tá correta Também foi a sensação Que eu tive 14 e 11 Ele sobe de novo Lá pra cima do ET Peguinha Boa levantada ET Pinga de char Que liga a goteira Já que tá chovendo Ele vai lá E pinga também Né Não quer saber de problema Pra chegar ao décimo segundo ponto 12 e 14 Boa levantada Vem aí o Tavinho Esticou Esticou demais Essa bola Ela vai pra fora Esticou demais Ali a diagonal curta Essa bola Foi pra fora 13 e 14 Cai pra 1 A diferença Nessa reta Final de 7 Vem a levantada Só o primeiro É só o primeiro nessa Melhor de 3 A bola passa de graça Aí não Meu parceiro Beguinha Pegou na ponta Na sola Da chapa Ali Bateu naquela Curvatura Do pé Rolou pra baixo Foi embora 15 e 13 Saque no ET Beguinha Pro alto Avante ET Chama na diagonal Tavinho Traz ela de volta Negueva levanta Ele dá um porradão Ali pra cima do Beguinha Tá longe da rede Não vai voltar Essa bola Não vai voltar Essa bola 16 a 13 16 a 13 Negueva Negueva no saque Pode abrir 1 a 0 Daqui a 2 pontos Olha a bola espetada Tem toque na rede De novo Tem toque na rede De novo Senhoras e senhores O primeiro match point Dessa decisão 17 e 13 Fica sentindo ali O ET Com um calcanhar Que explodiu Ali em cima Da rede 17 e 13 O saque é de Neguevinha Primeiro match point Dessa grande decisão Lembrando a você Que tá chegando agora A melhor de 3 sets 17 e 13 Negueva saque Na paralela Aqui do João ET Beguinha levanta Vem João ET na bola Ataca na rede Não passa Abre 1 a 0 Na grande decisão Senhoras e senhores A dupla que não sabe O que é perder Vence o primeiro